Pai da coreografia, dança e rebola no bairro, menina Fica à vontade, chata de bebida, faz tiktok, sou nosso amigo Sempre tem foto na história, ela de Gucci, eu de Noricóre De Melu, ela de Apple Watch, eu de Mizuna, ela de Nike Shop A cara extraia que ela gosta,ote na égua puro de boche A pester de nave, brisou no pote, com covari na minha bala e logo Fale que peitada, loose A cara extraia que ela gosta, tight na égua puro de boche A pester de nave, brisou no pote, comostat na minha bala e logo Fale que peitada, loose Uh, a cara de estrada é que ela gosta Uh, uh, corte na égua puro de voz Uh, passei de navegador no pote O mundo é minha bala loja, flecha pintada loja A cara de estrada é que ela gosta Uh, passei de navegador no pote O mundo é minha bala loja, flecha pintada loja É, né gente, cê vai escutar falar dos caras toda hora LV do BDP e BH da Serra Tá ligado? É tipo o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? As caras que maram O Aldeus e Faixa e tua camisa 9 É a seleção do BH O Ando Morro das Pedras, o Danete Serrão É esse atrapamento, então vamo Faz a coreografia, dança e rebola no bairro menino Fica à vontade, troca de bebida Faz tiktok, se eu gosto de um amigo Sobe, tem bebida, falta de história Ela é de Goose, eu de maricórdia Minha lua, ela é de eco-watch Minha lua, ela é de night shop Uh, a cara de estrada é que ela gosta Uh, corte na égua puro de voz Uh, passei de navegador no pote Uh, passei de navegador no pote Uh, passei de navegador no pote Uh, a cara de estrada é que ela gosta Uh, corte na égua puro de voz Uh, passei de navegador no pote 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 Uh,upa, passei de navegador no pote Uh, 14,6,7,7 si Lady, go!